Olá pessoal boa tarde, estou no sítio do meu sobrinho aqui em Panucuranga, está muito bonita. Pé de limões, piscina está suja, sem água, mesa bem boa com churrasco. Olha a mangueira enorme, é muito gostoso aqui em vento, muito bom. Olha a mangueira. 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 Olha as galinhas que lindas, elas botam aqui dentro desse cachotinho. Olha as galinhas que lindas. Olha as galinhas. Olha as galinhas lindas. Olha as galinhas. 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 Olha as galinhas.